Ele é o Senhor, o Deus de Israel, todo poderoso, obrigado a Jesus, amém, 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 estão Ligadas as nossas vitórias, você pega o Espírito, que Espírito é esse? Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética Para 2013, vamos para onde as águas são mais profundas, em nome de Jesus, amém, eu peço que você se sente Por gentileza, e que por favor pegue a sua Bíblia e abra em Gênesis 19, e nós vamos ler do 12 até o 26 Vamos lá, Gênesis 19, 12 ao 26 Os dois homens perguntaram a Ló, você tem mais alguém na cidade? Genros, filhos e filhas? Ou qualquer outro parente? Tire-os daqui, porque estamos para destruir este lugar? As acusações feitas ao Senhor contra este povo são tantas, que ele nos enviou para destruir a cidade Então Ló foi falar com seus genros, os quais iam casar-se com suas filhas E lhes disse, saiam imediatamente deste lugar, porque o Senhor está para destruir a cidade Mas eles pensaram que ele estava brincando Ao caiar do dia, os anjos insistiam com Ló, dizendo depressa Leve daqui sua mulher e suas duas filhas Ou vocês também serão mortos Quando a cidade for castigada Tendo ele hesitado Os homens o agarraram pela mão Como também a mulher e as duas filhas E os tiraram dali Diga comigo, os tiraram dali A força E os deixaram fora da cidade Porque o Senhor teve misericórdia deles Assim que os tiraram da cidade Onde eles disse a Ló Fuja por amor à vida Não olhe para trás E não pare em lugar nenhum da planície Fuja para as montanhas Ou você será morto Ló, porém, elegesse Não, meu Senhor Seu servo foi favorecido Por sua benevolência Pois o Senhor foi bondoso comigo Poupando-me a vida Não posso fugir para as montanhas Senão essa calamidade Cairá sobre mim Morrerei Ah, que perto há uma cidade pequena Está tão próxima Que dá para correr até lá Deixe-me ir para lá Mesmo sendo tão pequena Lá estarei a salvo Está bem Respondeu ele Também lhe atenderei esse pedido Não destruirei a cidade Da qual você fala Fuja de pressa Porque nada poderei fazer Enquanto você não chegar lá Por isso a cidade foi chamada Zoar Quando Ló chegou a Zoar O sol já havia nascido sobre a terra Então o Senhor O próprio Senhor Fez chover do céu Fogo e enxofre Sobre Sodoma E Gomorra Assim ele destruiu Aquelas cidades E toda a planície Com todos os habitantes Das cidades E a vegetação Mas A mulher de Ló Olhou para trás E se transformou Numa coluna de sal Ok Eu vou puxar um pouco A história do Ló Que eu creio que é muito importante Isso Nós estamos continuamente Falando de escolhas Como eu repito Incansavelmente Nós somos o resultado Das nossas escolhas Você tem aquilo Que você plantou Por mais que as pessoas Ouçam isso Elas estão sempre resistindo Quando estão em um período ruim Uma coisa ruim Ou em alguma situação Estão levando uma vida ruim Querem arrumar Meios Para justificar Aquela situação Mas não Que aquilo foi a semente Semeada Em uma terra Palavras e atitudes São sementes que germinam Tudo que você fala Você vai ter que dar conta Suas atitudes São sementes O que você faz Você Vai ter que dar conta Goste você sim ou não Essa é a verdade da vida E se todos entendessem Mais rápido Evitariam então Semear Sementes tão ruins Toda vez que da tua boca Saem palavras erradas Você está lançando uma semente E isso É É É Impossível Você não colher o resultado daquilo Depois que você libera Aquela palavra vai germinar Aquela atitude Que são sementes Germinarão Você vê a história do Abraão Fazendo escolhas corretas Continuamente Você vê o Ló Tendo tudo para fazer Escolha certa na vida Teoricamente Como já disse várias vezes Ele tinha Deus Ele andava com Deus O seu Deus era o Senhor Mas Assim mesmo Ele era um carnal E as escolhas que ele fez Para a vida dele Foram todas carnais Ele era um carnal Ele tinha prazer em coisas Que alimentavam a carne A carne dele é que mandava Então quando ele Fez a escolha A base do olho Sem direção nenhuma de Deus Que é o que muita gente Que é o que muita gente faz Com a vida Toma decisões A base de achismos Opiniões Vai no curso da maioria A maioria está indo para cá Eu vou também Tem um monte Tem um monte de cristãos Que pensam como mundanos Que o ponto de vista É mundano Que a cabeça não funciona Como a cabeça De Deus Mas como a cabeça mundana Tem um monte de cristãos Os que pensam E agem Reagem Igualzinho O mundano Ele vive na televisão Na internet E aquilo que ele vê É o que está entrando Na cabeça dele E ele passa A viver daquela maneira A maneira dele Conduzir a vida dele É a base Da Da visão humana O ponto de vista dele É mundano As escolhas dele Ele faz Com base Na visão mundana É assim que ele faz Então ele não busca Saber o que Deus quer Pera aí O que Deus quer de mim Não O que ele quer O que a maioria está fazendo E Lohr fez isso Com a vida dele Ele escolheu um lugar Que aparentemente Era bonito Fisicamente A estrutura Etc Era boa Então para onde ele foi Aparentemente Era um excelente lugar Para se morar Mas espiritualmente Era um lugar Absurdamente Miserável E algumas pessoas Escolhem viver Morar Direções Miseráveis Espiritualmente Muitas pessoas Têm escolhido Elas buscam Para a vida Delas Aquilo que alimenta A carne As escolhas Sempre são Baseadas No que Favorece O que vai Favorecer A carne Então ele olhou Para Sodoma E Para a carne Era um lugar Muito bom Era um lugar Visualmente bonito Etc Mas espiritualmente Era miserável Era um lugar Era um lugar De muita imoralidade Era um lugar Decadente Espiritualmente As pessoas De lá Não temiam A Deus Não buscavam A Deus Não reverenciavam A Deus As pessoas De lá Cometiam Coisas Que a palavra De Deus Condena Mas foi o lugar Que ele escolheu Morar Se estabelecer Construir Uma vida E é o que Muita gente Tem feito Tem escolhido Ficar Numa posição Numa direção Num lugar Que espiritualmente É devastador Para a vida espiritual Vai ser o arraso A derrota E não é falta Da pessoa Vê Saber Acontece Que é bom Para a carne Dela Ela quer Continuar Mesmo Tendo Consciência De que tudo Que se pratica Lá está errado Aqueles costumes Estão errados Aqueles hábitos São nocivos Espiritualmente Está tudo errado Mesmo sabendo Eu estou no lugar Errado Essa influência É ruim Mas alguns Querem se convencer Que tem controle Sobre o pecado Tem controle Sobre as influências Negativas Você não tem Eu já falei Algumas vezes Que se você tiver Em meio a flores Você vai sair De lá Sua roupa Cheirando flores Você fica numa cozinha Onde estão fazendo comida Você sai cheirando Aquela comida Você vai para um lixão Você vai para um lugar Onde tem coisa podre Você vai sair Cheirando aquilo Então É A pessoa quer acreditar Que ela não Ela tem controle Sobre aquela influência Mas se você Começa a conviver Com pessoas mundanas Só ouve coisas mundanas Fala coisas mundanas Hábitos mundanos Sistema mundano O que vai acontecer Com você Você vai acabar Aquilo vai pegar Ainda que você Não entre totalmente Como o Loh Não entrou Totalmente Mas Ele viveu Naquilo lá E aquilo Dominou a vida dele E apesar De ele ver Que tudo estava errado Era gostoso Para a carne E algumas pessoas Apesar de já saberem Muito bem Que estão no lugar Errado As influências Que estão Sofrendo São ruins Para a vida espiritual E estão insistindo Insistem Apesar da pessoa Saber que aquele Aquele programa De televisão Que ela assiste Não é bom Para ela Aquela novela Que ela está vendo Só mostra Coisa Abominável Mas ela acha Que ela tem controle Ela deixa Entrar aquilo Que a palavra Condena Que ela sabe Que a palavra Condena Mas Ela é Ela está viciada Naquela história Ela é viciada Naquela novela Ela fica naquela novela Ela está vendo Um monte de coisa errada Só pornografia Só imoralidade Coisas que a Bíblia Condena Palavras Que a Bíblia Condena Costumes Hábitos Que a Bíblia Condena Estilo de vida Que a Bíblia Condena Ela acha Que ela tem controle E ela deixa Entrar dentro Da casa dela Ela abre O computador Dela Ela vai Entrando Num monte De coisas É bom Eu não estou Fazendo isso Mas você está vendo Isso vai Te contaminar Há coisas Que entram Na cabeça Da gente Que pode levar Anos Para ser Tiradas Para serem Arrancadas Não arranca fácil Não arranca Tem coisa Que quando Contamina a cabeça Pode ser Que as vezes Nem consiga tirar Nem consiga Não pense Que você tem controle Sobre o pecado Que você não tem Você tem controle Ah eu não estou lá Mas você está Compactuando Você está vendo O Lói Ficar em Sodoma Ele estava Compactuando Porque aquilo Não era lugar Para ele Não era lugar Para a família Dele Tanto é Que foi Uma ruína Ele praticou O que o pessoal Praticava lá Não Mas ele Viveu Naquele Meio E aquela Influência Influência Daquele lugar Destruiu Com a família Dele Destruiu Com ele Então Quer dizer Talvez ele Tentou se convencer Que ele tinha controle Que ele não estava fazendo Que ele só morava lá Eu só estou assistindo Esse filme Essa novela Eu só estou No computador Vendo isso aqui Não é Eu só estou aqui Não é assim Todo mundo é mais esperto Que isso O diabo quer nos convencer Que algumas coisas Elas Nós vamos sair Ilesas Delas Ilesos Delas Mas não vamos Nós vamos Nos contaminar E algumas pessoas Têm se contaminado E acham Que não tem problema nenhum Não tem problema nenhum Mas estão se contaminando Bom Lá ele ficou Sabia que estava No lugar errado Mas Era bom para a carne Como algumas pessoas Sabem que estão Fazendo coisas Que desagradam Totalmente a Deus Mas É gostoso para a carne Então vai ficando Era para ele ter o que? Porque a pessoa Que está no espírito Ela tem nojo do pecado O pecado Incomoda ela Coisas que ela sabe Que Deus abomina Faz mal Faz mal a ela Como é que ele conseguiu Conviver num lugar Onde a imoralidade Estava De tal maneira Que Deus decidiu Destruir o lugar Como é que ele Que sabia Que tudo aquilo Era errado Conseguiu viver lá Porque o pecado Não incomodava ele Porque aquilo Não era uma afronta Para ele Devia ser Porque ele não tinha Nojo do pecado Porque se ele tivesse Ele não tinha conseguido Conviver naquele ambiente Ele não tinha mantido A família dele Naquele ambiente Então algumas pessoas Não se dão conta Que elas Abraçam rapidinho Uma visão mundana Mesmo dizendo Não, eu não faço isso Porque eu não Não, eu discordo Discorda Mas está Sofrendo aquela influência E não está se dando conta disso Claro que está Acontece que é gostoso Para a carne Vamos fazer É bom para a carne Eu vou fazer Eu vou ignorar a verdade Sobre esse assunto Aí chegou um ponto Que o lugar Chegava A Bíblia deixa claro Que cheirava mal Diante do Senhor De tanto pecado De tanta abominação E o Senhor decidiu Destruir aquele lugar E por misericórdia Ao Abraão Que orava pelo Ló Deus decidiu Pelo Abraão Você vê o que é A oração de um justo Realmente ela é poderosa E eficaz Você vê que se você Parar para buscar Mesmo pela sua família Deus faz a obra Então por amor Então por amor ao Abraão Deus É Decidiu livrar o Ló Por amor ao Abraão E mandou os anjos Para destruir o lugar Mas antes para tirar o Ló E quando os anjos Chegaram Eles disseram Para o Ló É Se ele tinha Parentes Genros Filhas Filhos Para ele avisar Que o lugar Ia ser destruído Para sair depressa De lá Quer dizer Todo mundo que fizesse Parte da família Do Ló Tinha direito A salvação Por causa do Abraão Então por causa De um justo Buscando a Deus Todos os outros Foram beneficiados Com a misericórdia De Deus Ele foi falar Com os genros O que os genros fizeram? Acharam que era brincadeira E não deram A menor importância Muita gente Faz isso com a vida A palavra vem Ela acha que não é bem assim Ela leva na brincadeira Ela não leva a sério E é por isso Que ela é destruída Por isso Que os genros dele Os que iam casar Com as filhas Foram destruídos Mas eles tiveram A chance De serem salvos Você vê como é Que é A salvação Às vezes Ela chega Ela chega Até a pessoa Ela bate Na porta da pessoa Mas a pessoa Simplesmente Rejeita Eles foram destruídos Por quê? Porque eles não tiveram Oportunidade Não, eles tiveram Só que eles optaram Por Não dar crédito Nenhum É o que muita gente faz A salvação Chega até ela O livramento O socorro Mas o que ela faz? Ela acha que é brincadeira Ela trata com brincadeira Ela ignora Ela faz até brincadeira Gozação Entendeu? Ah, não é bem assim Ah, discórdia Isso é muito radical Não acho que é assim Não acho que precisa Disso tudo E é onde Muitas pessoas Têm sido Destruídas A alma roubada Pelo diabo Exatamente Por causa disso É falta É falta de oportunidade Não É falta de ouvir A palavra Não É falta Da salvação Bater na porta Não É falta de dar O devido crédito Que muitos não têm dado Então Então os gêneros Foram destruídos Mas tiveram A chance De serem salvos Aí Os anjos disseram Para o Ló E para as filhas E para a mulher Saiam de pressa Eles estavam acelerando Saiam Saiam Você acredita Que eles Estavam hesitando Hesitando Mesmo sabendo Que o lugar Ia ser destruído Estava condenado A destruição Eles hesitaram Ao ponto Dos anjos Por amor A fé Do Abraão Pegar eles Pela mão E arrancar A força Dias a Bíblia Arrancar a força Você vê que Isso é uma loucura Mas quantas pessoas Que tem ouvido A palavra E tem hesitado Em mudar Hesitado Em sair Do lugar errado Hesitado Estão resistindo No lugar errado Resistindo Numa postura Errada Resistindo Num comportamento Errado Resistindo Num estilo De vida Errado Resistindo Numa visão Totalmente Errada E Deus Está falando Depressa Saia disso Antes que você Seja destruído Quantas vezes As pessoas Quantas pessoas Que já receberam A palavra A mesma palavra Várias Várias vezes Saia 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 Desse relacionamento Que isso vai arruinar Com você Saia Abandona Esse estilo De vida Abandona Esse lugar Abandona Essa Essa Maneira errada De conduzir Sua vida Mas Não há Meio Da criatura Deixar Entrar Quantas Pessoas Que Deus Está lutando Para livrar Livrar De um Problema De uma Encrenca Gigante Pessoa Tomou A direção Errada A pessoa Já sabe Que está Na direção Errada A pessoa Sabe Que está Fazendo A coisa Errada E Continua Sustentando Aquilo Deus Vem Com Misericórdia Está lutando Para arrancar E a pessoa Está hesitando A pessoa Está resistindo Está resistindo Está Está na iminência De ser Destruída Está para ser Arruinada E Deus Está dizendo Eu não quero Que você sofre Essa destruição Saia daí Saia disso Uma pessoa Não há Meio De deixar Entrar Ela Está Hesitando Ela Está Resistindo Deus Já Avisou Esse lugar Está Errado Essa direção Está Errada Esse lugar Vai ser Você Continua Nessa postura Nesse estilo De vida Conduzindo A sua Vida Assim Você Vai Se Arrebentar Mas A pessoa Ainda Está Hesitando Não É Falta Da Palavra Vida Abandona Esse Teu Orgulho Quantas Deuses Tem falado Sobre Isso Larga A mão Desse Orgulho Que Ele Vai Te Matar Tem Gente Que Até Hoje Não Demoliu O altar Que Fez Ao Deus Orgulho É Um Orgulho É Um Orgulho Isso É Uma Vergonha Tem Gente Está Perdendo Vida Está Perdendo Momentos Abençoados Da Vida Está Perdendo Coisas Importantes Está Perdendo Força Está Perdendo Credibilidade Está Perdendo Está Perdendo E está Perdendo Mas Não Há Meio De Demolir O Deus Orgulho O Altar Ao Deus Orgulho O Orgulho Está Lá É Um Orgulho Não Admite Não Aceita E Resiste E a Coisa Está Está Ficando Pior Porque Nada É tão Ruim Que Não Possa Piorar Nada É tão Ruim Que Não Possa Piorar Quando Você Está Na Direção Errada A Cabeça De Alguns Não Abre Grande A cegueira Do Ló Era Tão Grande Que Ele Não Estava Vendo A Gravidade Da Situação Não É Possível Parece Que o Diabo Parece Não A Verdade É Essa O Diabo Cega A Cabeça Da Pessoa A Mente Da Pessoa De Uma Tão Maneira Que Ela Está Assim Para Ser A Vida Dela Já Está Tudo Errado Já Está Caminhando Cada Vez Para Piorar Ainda Mais E Ela Não Vê Ela Está Perdendo Um Monte De Coisa Ela Não Vê Ela Quer Se Convencer Que Ainda Alguma Coisa Pode Mudar Nisso Eu Não Sei Sinceramente O que Passou Pela Cabeça Do Ló Em Hesitar Tanto Em Sair De Um Lugar Que Deus Já Tinha Mandado Os Anjos Para Destruir Por Aí Você Vê O Tanto Que Uma É Uma Mente Débil Quantas Pessoas Que Não Estão Se Dando Conta Que Estão Cedendo A Mente Débil Totalmente Estúpida Sem Nenhum Raciocínio Inteligente Estão Insistindo Hesitando Em Sair De Um Lugar De Uma Posição De Uma Situação Que Só Está Arruinando Estão Hesitando Em Mudar Hesitam Em Mudar Resistem As Mudanças Que Deus Está Batendo Tem Que Acontecer Tem Que Acontecer Agora Não Era O Ló Tinha Que Sair De Lá De Um jeito De Outro Se Ele Se Ele Não Saísse Ele Ia Ser Destruído E Deus Queria Livrá-lo Por Amor ao Abraão Deus Queria livrar Por Amor Abraão Abraão tinha orado a Deus Pedido a Deus Falado com Deus Então Às vezes Deus Está lutando Para livrar uma pessoa Não é nem por ela Porque alguém que é fiel está lutando por ela Mas Mas a pessoa é cabeça dura e não cede Às vezes Deus está lutando para livrar alguém e não é nem por ela Porque há muita misericórdia de Deus sobre ela porque tem oração tem busca tem proteção tem cobertura espiritual sobre ela Mas a criatura resiste em insistir ela insiste em ficar num lugar numa posição numa direção numa conduta no estilo de vida num sistema numa fé derrotada fracassada que já já está fadada a destruição como estava Sodoma e Gomorra isso não ia mudar ela ia ser destruída tem coisa que não vai mudar ou você sai fora ou você afunda junto não vai mudar tem coisa que você só tem uma saída sai fora porque aquilo não vai dar certo Deus não vai abençoar sabe quando você já se meteu numa encrenca e agora você só tem uma saída a saída é sair , sai disso porque se você ficar Deus não vai mudar não vai mudar de ideia ele decidiu destruir Sodoma ele vai destruir Sodoma quando Deus diz não basta para isso basta para isso acabou não adianta insistir naquilo que aquilo aquilo não vai dar certo não adianta sem insistir aí os anjos por amor Abraão por misericórdia pegaram eles a força você acha que era por Jó por Ló com a família tem que ser tirada a força de um lugar de um lugar que Deus ia destruir Deus está lutando para arrancar alguns a força da destruição e nem assim a pessoa vê quantos que Deus tem lutado Deus já está puxando igual os anjos pela mão sai daí porque senão você vai afundar criatura saia foi isso que os anjos disseram saia de pressa quando começaram a hesitar pegaram pela mão e tiraram a força eles não serem destruídos e as vezes parece que a pessoa não deixa entrar que Deus está lutando para tirar ela daquele buraco daquela situação que se ela ficar lá mal um pouco vai ser o fim dela foi a situação do Ló aí eles arrancaram ele a força e deram uma orientação aconteça o que for não olhem para trás pois quando eles já estavam em segurança quando eles já estavam em segurança tiveram a mulher dele a estupidez de mostrar exatamente onde é que estava o coração dela ela olhou para trás e quando olha só como tem gente que faz olha essa outra parte aqui olha quando uma pessoa já sofreu o livramento talvez o maior da vida dela um livramento de morte um livramento de destruição total quando a pessoa já sofreu o livramento que ela já foi livre daquilo pois ela não dá lugar a carne dela e cede ao coração a sentimentalismo a sentimentalismo e olha para trás morreu foi transformada em uma estátua de sal quantas que fazem isso com a vida depois que Deus já livrou que Deus já arrancou do lugar ruim que já estão livres já estão em segurança já estão a pessoa já está em segurança pois ela ela retrocede ela olha para trás que significa o que na vida de muitos ela volta a buscar aquilo que Deus já disse para ela que não é para ela ela volta a fazer aquilo que Deus já disse que não era para ela fazer ela olha para trás ela mostra que a mente dela o espírito dela não está em seguir em frente mas está nas coisas que 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 ficaram nas coisas que Deus disse não e quando Deus diz não para você você tem que levar muito a sério quando Deus diz não isso não é para você não é para você se Deus disse não olhe para trás ele está dizendo não olhe para trás Deus não falou por acaso não olhe para trás porque não olhar para trás a ordem foi essa porque era a prova do que não eu estou pronto para começar uma nova vida mas aquela mulher deixou bem claro que o coração dela ainda estava em Sodoma e quando ela deixou bem claro após sofrer o livramento Deus não deu Deus já tinha dado uma chance Deus não deu outra porque o livramento que eles tinham sofrido foi muito grande ela não teve ela não teve uma outra oportunidade não agora ela brincou ela vacilou e algumas pessoas elas vacilam gravemente elas brincam com o próprio Deus depois que Deus já livrou já tirou deu a elas uma nova oportunidade de vida o que elas fazem? voltam a olhar para trás para aquelas coisas que Deus já abominou que Deus abomina aliás que Deus disse não, não é para você não faça isso não volte não aconteça o que for não olhe para trás seu coração agora não ceda as suas emoções é o seu coração pois ela cedeu deixando bem claro que o meu coração está em Sodoma e quando ela deixou claro ela olhou para trás que ela deixou bem claro que o meu coração está em Sodoma ela morreu porque ela já era uma morte espiritual Deus não deu condições não deu mais nenhuma outra chance porque já tinha dado demais a ela ali findou a chance as oportunidades dela que ela teve muitas teve muitas e dali em diante o Loh ali já perdeu a mulher já tinha perdido todos os bens porque tudo foi destruído e esse homem terminou numa caverna com duas filhas corrompidas que as filhas foram capazes de drogar o próprio pai para deitar com ele engravidaram do próprio pai as duas que delas elas geraram filhos que se tornaram inimigos do povo de Deus que são os amonitas e os moabitos toda vez que você fala amonita e moabita você está falando dos filhos das filhas de Loh que tiveram um relacionamento uma relação incestuosa com o pai uma drogou o pai num dia deitou com ele engravidou outra drogou o pai no outro dia engravidou você acha que essas moças você ouve uma coisa dessa no século XXI você fala assim meu Deus se eu ouvi esse programa da tarde aí o da Atena sei lá o que contando a história dessa você fala o mundo está acabado meu Deus o mundo está acabado vê que há milênios isso aconteceu por quê? porque a tecnologia você tem um celular de última geração computador e não sei o quê então a tecnologia a ciência tudo evoluiu mas o ser humano é o mesmo miserável imoral capaz das 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 maus sujeiras que você possa imaginar se ele não tiver Deus quem era o Deus das filhas de Loh quem era o Deus das filhas de Loh quem era o Deus de Abraão o Deus de Abraão o Deus de Abraão o Deus você acha que elas foram criadas para adorar que Deus o Deus de Abraão e onde é que estava o temor dessas moças em drogar o pai deitar com ele fazer sexo com o pai engravidar dele foi toda a influência que elas sofreram lá do do da 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 de Sodoma toda a influência elas não tinham temor nenhum a Deus então aí você vai falar assim mas mas as moças eram virgens elas eram virgens no físico mas a cabeça e a mente eram totalmente corrompidas porque você acha que elas eram inocentes para fazer uma coisa dessa você acha que uma pessoa inocente uma pessoa ingênua ingênua faz uma coisa dessa uma mocinha ingênua vai fazer uma coisa dessa diga para mim elas eram ingênuas elas eram virgens fisicamente mas mentalmente elas eram imorais imorais então não me venha dizer eu eu não fiz não fisicamente o ato físico material da coisa concretizado eu não fiz isso mas talvez sua mente é imunda teu coração é sujo com pensamentos e sentimentos imorais pornográficos então as meninas as duas eram virgens elas nunca tinham deitado com o homem mas elas eram puras mentalmente não porque se elas fossem puras mentalmente você acha que elas teriam drogado o próprio pai deitado e feito sexo com o próprio pai com a ideia de que elas precisavam manter a descendência do pai que ideia é essa que visão é essa elas não foram ensinadas a temer a Deus e tudo isso elas não foram ensinadas claro que foram que era errado era fisicamente até não fizeram eram virgens mas mentalmente elas eram tão corrompidas tão destruídas que elas fizeram pior do que os que adoravam outros deuses é o que acontece com muita gente tem gente que tem feito pior do que aquele que nunca nem ouviu falar de Deus tem cristão que tem uma bíblia que bota debaixo do braço que faz coisas piores do que muita gente que nunca ouviu falar de Deus que já ouviu mas não segue a Deus é inocente acerca das coisas de Deus elas não eram inocentes mas foi o que a influência de Sodoma o ambiente que elas viviam então o ambiente vai se influenciar você me fala se o Ló influenciou Sodoma alguém passou a servir o Deus de Israel por causa do Ló alguém fala para mim quantos Ló ganhou para Deus em Sodoma e Gomorra não você tem que saber porque eu quero saber me conte quantos foram evangelizados por Ló Ló você acha que Ló de verdade você acha que Ló evangelizou alguém ao Deus vivo em Sodoma eu tenho certeza que não porque o ambiente de Sodoma que fazia bem a ele ah ele praticava as coisas dos homens de Sodoma não ele não praticou ele não praticou fisicamente mas mentalmente ele compactuou com aquilo porque ele ficou lá então ele mudou ah não porque eu mudo é igual mulher cristã que vai em busca de um homem incrédulo eu não depois eu ganho ele para Jesus alguns casos até vem a maioria são elas que saem que a luz não dá com as trevas e vira só uma baderna e depois vão vem buscar quando o casamento já está acabando aquela situação toda porque é a falta de esperar em Deus a pessoa não tem paciência de esperar em Deus sai pegando qualquer coisa depois se arrebenta depois se arrebenta sai pegando qualquer coisa mas depois aí se arrebenta ou um homem vai em busca de uma mulher mundana e acha que podia esperar em Deus vai pegar problema você acha que ele evangelizou alguém em Sodoma não, para mim não evangelizou ninguém pergunta se ele influenciou uma criatura em Sodoma claro que ele não ia influenciar ele não era uma influência forte em Deus porque é o seguinte você entra num lugar ninguém quer a tua influência ninguém ninguém quer sofrer a dele que você não pode sofrer sai fora disso não joga pérolas a porta não quer Deus segue teu caminho sai fora disso porque os homens de Sodoma o pessoal de Sodoma não queria Deus então sai fora isso não é lugar para você não é lugar para você e no final ele que servia teoricamente o Deus de Abraão não mudou nada em Sodoma não contribuiu para mudança em nada muito pelo contrário ele é que foi contaminado a família dele é que foi contaminada então que influência mesmo tendo Deus de Israel pelo menos de boca que influência ele teve sobre Sodoma nenhuma mas que influência Sodoma teve sobre ele toda que arruinou com a vida dele com a família dele mulher dele coração estava lá não sei que tanto que gostava de Sodoma as filhas eram virgens nunca tinham deitado com o homem mas a mente era totalmente satânica fisicamente elas não tinham feito nada mas mentalmente elas eram imorais porque vamos falar essas mocinhas virgens elas são ingênuas cadê a ingenuidade dessas criaturas capazes de drogar o próprio pai e fazer sexo com o pai é ingênua essas criaturinhas mocinhas ingênuas não tem nada de ingênuo não existe isso aí não o ser humano tem uma mania de querer a pessoa para umas coisas a pessoa é esperta para outras ela 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 não é não ela é ingênua nisso aqui ou ou Deus não deu cabeça para pensar não bate entendeu uma pessoa que ela ela pensa tanto ela é tão esperta para um lado quando ela se faz de ingênuo do outro lado você pode acreditar que aquilo é teatro porque não bate está me fazendo entender não bate não bate de jeito nenhum uma coisa não bate com a outra eu já vi essas coisas acontecerem a gente tentar peraí a pessoa foi capaz de fazer coisas absurdas ah mas para isso aqui não isso aqui é inocente isso aqui é inocente não é não tem nada de inocência são mentes corrompidas contaminadas totalmente contaminadas e que a gente tem que vigiar tem que vigiar então eu creio que Deus está falando com cada um aqui e é uma palavra muito importante para nós para te orientar te situar te fazer pensar ver as coisas dá uma analisada do começo ao fim do que foi dito aqui dá uma analisada aqui ó depois que a mulher do Ló tinha saído estava livre a criatura pois foi olhar para trás quantas pessoas que eu já vi isso acontecer depois que Deus já livrou já tirou do perigo da encrenca do problema ó retrocedendo ó olhando para a direção que Deus falou não olha ó voltando a fazer aquilo que Deus já tinha dito escuta não fala coisa dessa eu já te tirei disso eu já tirei você disso então ali ninguém ele ele o Ló foi uma péssima liderança para a família dele não tinha pulso nenhum não tinha visão nenhuma e por causa daquela péssima condução da família ele arruinou com a família dele a mulher dele outra sem sabedoria nenhuma uma carnal que certamente partiu dela ainda mais porque ela era a mãe a influência ruim para aquelas filhas porque se ela tivesse um pouco de sabedoria ela tinha dito conversado com o marido para sair de uma condição não vamos criar nossas filhas aqui mas algumas mães não tem um pingo temor senta diante da televisão essa novela suja desse jeito e bota a criancinha de 5, 6 anos de idade para assistir aquilo lá não tem e acha que não não tem problema nenhum como não tem você acha que isso não está entrando na cabeça dessa criaturinha você acha que você não está contaminando a mente das suas crianças deixando essas coisas entrarem e ninguém faz nada não tem problema deixa o seu dom entrar dentro de casa eu tenho controle sobre o pecado sobre o pecado sobre isso é só uma novela gente não é só uma novela é só um filme não é só um filme as coisas entram na cabeça você vai sofrer uma influência você vai e as pessoas precisam ter visão você vê a Rebeca você vê que a gente tem que tomar cuidado na vida a Rebeca Rebeca foi escolhida por Deus para casar escolhida para casar com Isaac e foi a escolhida então teoricamente ela era espiritual era mulher maravilhosa e era escolhida e a Rebeca não foi nada sábia com Isaac quando ela ficou contra um filho deu apoio a uma farsa a outro filho e aquilo fez com que ela nunca mais aquela atitude dela ela teve um sofrimento teve ela nunca mais viu Jacó porque o filho ela teve que ver depois do apoio que ela deu ao filho uma coisa errada viu o filho sair fugido e assim por diante aquele engano também que ela estimulou o filho ela sofreu na carne com outro filho com um monte de outras situações então teoricamente a Rebeca foi a esposa certa escolhida e tal foi mas ela nesse ponto não tem assim foi carnal não foi espiritual foi errada tudo errado está errado então nesse ponto não foi bênção não e nem porque ela foi ela escolhida para ser do Isaac que ela era esse posto de espiritualidade que ela não mostrou isso aí na hora do vamos ver ela não foi correta não foi não foi então isso não significa nada por um lado era a mulher certa por outro lado não foi só bênção e só flores não às vezes a pessoa quer se esconder atrás disso não eu sou espiritual não porque eu sou a Rebeca eu fui escolhida grande coisa se você não tiver inteligência pode ser uma mega de uma tola um tolo uma pessoa estúpida que só toma a direção errada para a vida e ainda conduz mal a família mal as coisas mal todo mundo se tiver influência sobre alguém vai influenciar negativamente entendeu o que eu estou falando você pode influenciar você tem que olhar como pai como mãe como esposa como marido como você está influenciando que tipo de influência você tem exercido sobre a sua família que tipo de influência você tem exercido sobre a sua família você quando vê que um negócio não está correto você põe um ponto final ou você deixa correr como não não deixa correr não pode deixar correr não não pode deixar correr não não está certo e Deus cobra isso da gente viu essa omissão essa omissão o preço que o Ló pagou foi alto demais pela sua passividade omissão negligência foi um chefe de família mega negligente tem gente que é muito negligente como chefe de família tem mulher muito negligente como mãe de família tem gente que tem negligenciado gravemente e tem destruído com a família por causa disso porque alguém tem que ter cabeça no lugar nessa casa alguém tem que ter porque se um decidir o seu tolo alguém tem que ter cabeça no lugar para segurar as pontas em Deus na casa do Ló não tinha ninguém com cabeça no lugar é tudo cabeça vazia tudo negligente espiritualmente e quando nenhum assume a posição de coluna isso vai a vaca vai para o brejo a coisa desanda entendeu o que eu estou dizendo alguém tem que ter cabeça nessa casa e eu não estou falando de falsa espiritualidade eu não estou falando de 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 autoritarismo não estou falando nada disso não não estou falando de vender uma uma espiritualidade de uma coisa não estou falando de obras de atitude correta de decisões corretas decisões corretas nós falávamos outro dia de desapego Abraão foi um homem que só estava apegado ao chamado dele a missão dele a Deus ao apego do Ló com a família pelo lugar errado quantas pessoas estão apegadas a um mundanismo a coisas erradas a coisas abomináveis estão apegadas a tudo que só vai levar para o buraco ao sofrimento e à destruição apegadas desapega apega-se com Deus apega-se com Deus se agarre a Deus entendeu se agarre a Deus o nome de Jesus e tenha um posicionamento firme na sua família na sua casa porque você pode estar salvando a sua família inteira se o Ló tivesse sido uma liderança forte um chefe de família forte não negligente entendeu um sujeito negligente irresponsável ele teria se ele tivesse agido diferente teria salvado a família dele mas aquela atitude irresponsável espiritualmente aquela omissão diante das situações fez com que ele levasse a família inteira para a destruição a família inteira a mulher já morreu já no dia amanhecer no dia após o livramento já foi olhar para trás morreu as filhas fizeram uma coisa horrorosa dessa amonitas e moabitas você lê na Bíblia são os filhos das filhas de Ló que o pai era o próprio pai que não sei o que virou o pai o pai delas que era para ser o avô não era era o pai olha a bagunça que viraram inimigos do povo de Deus todos amonitas e moabitas tudo inimigo do povo de Deus fruto de maldição fruto de uma atitude absurda e por que? como? as moças que até então fisicamente eram virgens olha a cabeça olha a cabeça porque já tinha entrado toda aquela influência de Sodoma já tinha entrado já tinha tomado conta do espírito delas espiritualmente elas eram imorais totalmente imorais a gente tem que cuidar da cabeça cuidar do espírito não negligenciar na nossa vida e na vida dos nossos porque Deus vai cobrar isso tudo bem se alguém agora meu filho é maior de idade tomou uma direção errada mas peraí peraí você é o chefe dessa casa você lidera ele está debaixo do teu teto você lidera você é autoridade o seu pai você é mãe você lidera nos dias de hoje virou uma bagunça mas no meio do povo de Deus não pode ser assim o homem deve ser o cabeça a mulher aquela que é a estrutura que é a sábia e os filhos precisam ser ensinados a obedecer e não venha me dizer bispo isso é radical isso é bíblico o mundo é que distorceu a palavra de Deus o mundo é que está indo contra a palavra de Deus mas nós estamos caminhando para ir para o céu porque eu não estou perdendo o meu tempo eu se eu morrer agora eu sei que os anjos vão vir buscar a minha alma eu sei que o capeta não pode tomar conta da minha alma porque a minha alma pertence a Deus porque é fácil é fácil morar no céu é fácil dizer não para essa carne aqui claro que não claro que não mas eu estou decidida a não ser destruída eu estou decidida ainda domingo eu falava isso com a minha família principalmente com os meus anjos falei mamãe quer mostrar para vocês mais uma vez eu achei falado comigo muito sobre desapego na madrugada de quinta para sexta que eu ia pregar em Rio Preto Deus só falava comigo sobre isso e eu falei fui passando rapidinho todas as minhas renúncias e falei mais uma vez com eles vocês tem visto que a minha vida tem sido renúncia então chega mais perto de Deus se aproxima e nunca se coloquem na frente do meu propósito que vocês já perderam eu não estou apegada a nada e eu ensinei tudo o que vocês tinham que aprender na vida e continuem empurrando ensinando mas não se coloque na frente do meu propósito que vocês já perderam eu fui eu desde quando quando eu fui gerada no vento da minha mãe Deus já me escolheu para um propósito para viver com um propósito e eu tenho aceitado eu aceitei eu me coloquei à disposição dos propósitos e vivo com propósito então a gente tem que entender que era o que que Deus tem comigo se coloca o que que Deus chamou para fazer faça até porque não é a tua visão não pode ser a visão do mundo viver só uma vida como se tudo terminasse aqui nossa vida não termina aqui a nossa pátria é o céu então nós não vamos viver como o mundo vive que vive uma vidinha ali, ali, ali como se tudo terminasse aqui levanta vai para o trabalho e volta então nada mais que isso não faz nada a mais para o reino de Deus como que se morreu acabou não, mas espera aí morreu acabou o que? se você morrer hoje vai ter de um lado demônios do outro anjos quem que vai levar a tua alma? os demônios ou os anjos? se o arrebatamento da igreja acontecer agora que pode ser agora daqui a pouquinho daqui a minutinho porque todo dia eu digo você tem certeza da sua salvação seu nome está no livro da vida essa é a maior riqueza eu lembro isso parece que eu não tenho outra coisa para falar não é não é que eu faço com propósito eu quero te lembrar que Jesus pode vir agora agora e o teu nome tem que estar lá no livro da vida porque tudo vai passar quando o arrebatamento da igreja acontecer você não vai levar na aliança nada você vai ser transformado num corpo glorioso e se o teu nome não estiver no livro da vida? você não vai ouvir a trombeta soar você vai ouvir só os noticiários que milhares e milhares de pessoas desapareceram no mundo e aí você que é cristão vai saber esse desaparecimento é o arrebatamento da igreja e aí vai viver como se tudo termina aqui preocupado com isso qualquer coisa pensa em desistir muda a posição em Deus a visão mundana é que te domina uma conduta mundana um ponto de vista mundano não, você não pode aceitar isso olha o fim da família de Ló e quem era o Deus dessa família? o Deus de Israel o Deus de Abraham isso é muito maluco porque isso aqui mostra o que tem de gente de cristão que teoricamente estão andando com Deus tem Bíblia até faz a obra estão fazendo a obra mas a postura a conduta está totalmente errada por gentileza se coloque em pé a mão no seu coração liga o seu pensamento no céu já tudo foi dito então fale com o Espírito Santo aquilo que só Ele pode te ajudar a fazer a chegar a entender a se comprometer fale com o Espírito Santo Sua morte ali na cruz carregando a minha dor o Senhor se expôs por mim se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance eu vou recomeçar vou deixar na cruz tudo o que passou tudo o que ficou eu vou pra trás olho pro Senhor corro pro Senhor o Seu amor me chama sua morte ali na cruz sua morte ali na cruz carregando a minha dor o Senhor se expôs por mim se entregou em meu lugar se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance eu vou recomeçar eu vou recomeçar vou deixar na cruz tudo o que passou tudo o que ficou tudo o que ficou eu vou recomeçar eu confio que esse amor 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 que eu confio que esse amor que eu confio que esse amor eu confio que esse amor eu confio que esse amor e fala com Deus conversa com Deus você que é obreiro fala com Deus cada um que está aqui fala com Deus porque essa palavra move muito a minha vida para me despertar e me dar um espírito mais vigilante quando eu pensava a respeito das filhas de Ló a Bíblia diz que elas nunca elas eram virgens nunca tinham conhecido um homem e naquela época isso significa que elas nunca tinham sido tocadas de nenhuma maneira por um homem mas a mente delas era uma mente tão imoral quanto de qualquer prostituta de Sodoma uma mulher que tinha tido tantos homens talvez não tivesse a coragem de fazer o que elas fizeram você vê que a tua mente pode estar sendo plantada na tua mente coisas que podem devastar com a sua vida para sempre tudo é na mente porque de onde saiu aquela aquela ideia macabra daquilo que elas tinham aprendido ouvido visto em Sodoma então se a mente de uma pessoa não for guardada a mente é a porta do coração não significa nada uma pessoa dizer eu nunca fiz isso fisicamente mas talvez mentalmente já realizou tantas vezes que é só um pulo para aquilo ser concretizado realizado tem muita coisa que já está mais do que consumada através da mente consumada já foi já foi consumada através da mente não se engane e não acha que você é tão onipotente ao ponto de ter controle sobre coisas sobre influências diabólicas coisas que são contrárias a palavra santifica a tua vida santifica a tua casa santifica a mente das tuas crianças santifica você é responsável pela salvação dos seus enquanto eles estiverem sobre a sua liderança não brinque com a tua vida e não brinque com a vida de inocentes coisa que o Ló fez ele não teve respeito pela vida dele consequentemente não teve pela das filhas que foram criadas num ambiente miserável espiritualmente e devastou com a vida delas tudo bem que depois de grande elas tinham a capacidade de escolher mas como a exemplo do pai escolheram tão mal quanto ele mas ainda fizeram pior do que ele fizeram pior do que ele e a gente tem que ter responsabilidade com a nossa fé e responsabilidade com a fé daqueles que estão sobre a nossa liderança sobre a nossa autoridade que nós temos autoridade nós precisamos levar a sério aquilo que nós temos ouvido de Deus ainda que alguém diga ninguém faz faça você você não é todo mundo ainda que todo mundo na sua casa na sua família no seu trabalho penda por uma direção decida que você vai permanecer na direção certa e se afaste daquilo que te contamina cuida da tua vida espiritual vigia tua vida espiritual em nome de Jesus Espírito Santo eu oro ao Senhor agora com a força da minha alma para que esta mensagem possa transformar transformar pessoas porque esse é o maior desejo e a minha maior ambição é influenciar vidas mentes positivamente é ter a capacidade através do teu espírito de mudar mentes para que temam ao Senhor com o Senhor eu aprendi a amar almas almas e a desejar destruir as obras do mal e nós não destruímos as obras do mal se nós se nós não conseguimos levar a verdade do Senhor a cada pessoa então santo diz noel nós estamos não temos tempo para brincar para a aguinha com açúcar para a conversa fiada os dias são maus a imoralidade cresce dia após dia e as pessoas se divertem com cenas imorais na TV com histórias que contrariam totalmente a tua palavra mas são dominadas por mensagens que muitas vezes estão ali ocultas mas estão sendo enviadas Deus de Israel passa do teu sangue sobre o teu povo e que todos nós sejamos impactados com grande temor e com decisões radicais na nossa vida ajuda o teu povo a se erguer que a tua palavra possa mover completamente o espírito dessa pessoa que o espírito de temor possa repousar sobre cada um de nós e conduzir a nossa vida que sejamos conduzidos pelo espírito de temor que a nossa mente seja santificada e o coração também que o nosso espírito seja transformado para a glória do teu nome eu peço que essa palavra possa entrar e não sair mais e que nenhum seja continue da mesma maneira que nenhum sai da mesma forma mas que o senhor espírito santo possa ter transformado agora o interior através dessa mensagem que essa pessoa saia daqui decidida a um comportamento totalmente diferente e a decisões que decisões já tenham sido tomadas e sejam implantadas na casa dela na vida dela na família dela no dia a dia dela que haja uma mudança no estilo de vida na forma de conduzir a vida e a família que ela não olhe para trás porque isso nunca funciona que ela não mantenha o coração dela numa coisa num lugar que o senhor abomina mas que ela siga em frente e resista fio cobre o teu povo com teu sangue e proteja proteja meu Deus não é à toa que o a oração do pai nosso tem nos livra livrai-nos do mal e nós precisamos ser livres do mal que é todo essa esse engodo esse engano que o diabo vem pregando no mundo das mais diversas maneiras nos proteja meu Deus nos proteja nos livra do mal nos livra do pecado o pecado é o maior mal meu pai esse é o mal que pode nos destruir eternamente nos livra meu pai nos livra nos cobre com teu sangue nos livra eu abençoo o teu povo e determino uma renovação mental que o senhor desça sobre cada um e que todos sejam renovados espiritualmente que a mente seja renovada e que aconteça uma transformação total pra glória do teu nome muito obrigada meu Deus obrigada por essa reunião e essa oportunidade de te buscar de te servir de andar com o senhor eu te amo e te agradeço por tudo amém amém e amém